Oi, meu nome é Hildo Góes, eu sou professor de educação física, sou árbitro de futebol, formado com cargo horário da CBF e árbitro de mais cinco modalidades. Tive a oportunidade de criar um projeto inovador no arbitragem brasileiro, no futebol brasileiro, pioneiro de inclusão social para crianças carentes e jovens de baixa renda, o qual visa contribuir de forma pedagógica na formação do cidadão crítico e participativo na sociedade, um cidadão com liberdade de expressão e autonomia da palavra, um cidadão reflexivo com poder de decisão. Porque se a gente não conseguir contribuir na formação desse garoto quanto cidadão com poder de decisão, um cidadão com liberdade de expressão, a gente não consegue formar o árbitro de futebol. Então a gente, nós tivemos a oportunidade de criar esse projeto, é um projeto onde a gente vem há dez anos contribuindo na formação de vários jovens em árbitro de futebol, não só em árbitro de futebol, como também em outras profissões, tipo comunicação, fisioterapia, professor de educação física, entre outras profissões. E estamos há dez anos usando as regras do futebol para trabalhar justamente de forma... A gente usa a regra do futebol como ferramenta transformadora, onde a gente trabalha a leitura, a interpretação de texto, a oratória, a escrita, trabalha a ética. E nesse processo vários jovens já se formaram, há exemplos da Federação Baiana de Futebol, outros estão em formação como na Federação Cearense, na Federação do Espírito Santo, temos garotos formados na Federação de Santa Catarina, Minas Gerais, Sergipe, entre outros avanços. Nesses dez anos, eu defendi o projeto no meu trabalho de conclusão de curso de educação física na Faculdade Social da Bahia, com o tema Arbitragem de Futebol como Inclusão Social, a experiência da divisão de base de árbitro de futebol. E vários jovens nesse projeto já geram renda, porque eles começam a atuar nas escolinhas de futebol, começam a atuar nos campeonatos amadores, e muitos já ajudam na renda familiar, no mercado, ajudam a pagar o aluguel, botam crédito no próprio telefone, dinheiro de passagem, e nós estamos justamente contribuindo nesse pioneirismo, nesse projeto inovador, onde nós visamos a educação, a formação, o esporte, que está convivendo com regras e disciplina, o futebol e a arbitragem. Então, essa é a nossa proposta, e a gente está muito feliz em estar participando desse grande projeto do movimento Longe na Educação. Parabéns a todos os envolvidos.